No meu coração renasce a esperança de voltar a ver Se este homem passa por aqui, o milagre vai acontecer Ouço o barulho de uma multidão, o som de muitas vozes, quanta emoção Em meio ao mal coroço ouço ecoar o nome de Jesus Ainda não, o som de muitas vozes, quanta emoção A vitória é nossa, amém? Amém! É, eu quero falar pra vocês que pra mim é motivo de muita alegria estar aqui É, um pouco de dificuldade, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito ocupada É, mas, trabalhamos e chegamos, né? A nossa irmã Daniele, que é dirigente da senhora Uma moça que dizia louvar-se a Deus, é uma empresária, seu esposo empresário, a sua família E ela não se dispõe a fazer a obra de Deus em todas as penitenciárias, por onde ela passa, visita os hospitais É uma moça que podia muito bem, agora está passeando, quem sabe está numa piscina Quem sabe então louvar-se a Deus, está em outro estado, passeando Mas não, ela está aqui, porque ela está no cumprimento da palavra O evangelho não é só pra miserável, sai pra encarcerado, pra drogado, pra miserável O evangelho é pra todo aquele que crê E ela louvar-se a Deus, uma moça que largou as faculdades, largou tudo E hoje ela faz a vontade de Deus Vamos receber a Daniele com as palmas, bem forte Amém, Jesus Um cumprimento às minhas irmãs, que é o Pai do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus nesta tarde, diga agora a Deus Aleluia As irmãs lá da 53, toda semana pergunta Coloquei elas pra orarem por vocês, pra que hoje nós pudéssemos estar aqui E elas estão mandando um abraço bem forte, dizendo que elas estão firme na presença do Senhor Muitas lá já foram transformadas, já largaram o cigarro, a bebida Já voltaram o seu lado feminino, normal E estão lá louvando, agradecendo o nome do Senhor Muitos alvarais já chegaram naquele lugar, as portas já se abriram E muitas delas estão firmes nos caminhos do Senhor E eu sei que aqui nesta tarde, algo também vai acontecer Porque o mesmo Deus que trabalha lá na 53 E está aqui neste lugar, pra libertar, pra salvar, pra transformar vidas Nós viemos aqui neste dia pra dizer que pra tua vida ainda existe solução Aleluia Quem disse que acabou, que é o fim do poço, é o Satanás Que pra ele não tem jeito, mas nós não Nós somos imagem e semelhança do Todo Poderoso Temos que reconhecer que precisamos de ajuda E existe um lado dos altos céus que nos olha e nos contempla Conforme o pastor falou Eu achava que não precisava desse Deus Que não precisava servir a Jesus Que jamais usaria uma roupa como essa Ou que entraria dentro de uma delegacia Mas Deus me olhava dos altos céus e mudou a minha vida Porque o meu coração era vazio e eu também precisava desta presença Nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei Mas a minha vida era vazia sem Deus Quem habitava em mim era o diabo, era as vaidades Era as coisas da terra Mas hoje não, hoje é diferente Eu vivo pra louvar e agradecer o nome do Senhor E dizer que pra você ainda tem solução Certa vez, meditando na palavra do Senhor Eu me lembro que Davi Um homem que era rei, que tinha de tudo Tinha um exército ao seu dispor Mas lá no Salmo 121 diz Que ele olhou para os céus e fez uma pergunta Ele disse assim Eleva os meus olhos aos montes De onde é que pode me vir o socorro? E ele mesmo se respondeu olhando pros céus Que o seu socorro vinha do Senhor Que fez os céus e a terra O teu socorro nesta tarde vai chegar Não vai ser da tua amiga, não vai ser do teu marido Não vai ser do teu advogado Mas vai ser dos céus Porque os anjos já se levantaram Já desceram neste lugar e vai mudar a tua vida Quem queria assim diga agora, Jesus? Foi assim com Moisés, com o povo de Israel De frente pro mar vermelho De um lado havia montanha Do outro havia rocha Atrás vinha farol furioso com seus carros e cavaleiros Mas quando ele olhou pro céu Ele viu que ainda resistia a solução Quando ele olhou pra frente ele só enxergou o mar Quando ele olhou pra um lado ele só enxergou a montanha Quando ele olhou pra trás ele viu o faraó Mas quando ele estendou os olhos aos céus Ele ouviu aquela voz que dizia Porque aclamas a mim, toca nas águas E marche em direção da vitória Você tá preocupado como que tu vai enfrentar esse problema Mas o Senhor já tá te vendo lá do outro lado do mar vermelho E você já tá cantando o hino da vitória Quem crê assim de minha glória é Jesus Levanta as tuas duas mãos dos céus e diga Senhor, eis-me aqui Olha pra mim Toda a minha vida Que o Senhor possa abençoar as irmãs E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Sei é bem assim O medo chega e a aflição Ouça Destrói as vagens que sustentam o coração Meu papai Fale com Deus Sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar É assim na tua vida? Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Se morre Esse não é o teu fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus comprou seu único filho Pra morrer por mais em vão outrora Derramou seu sangue E dar-me sim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te levantar do fundo do posto Te perder, eu te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos teus inimigos Que eles sempre, sempre continuam E eles irão te olhar e vão ver Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado Hoje está de perto E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Só o Senhor é meu Fala comigo assim, Senhor Jesus Eu te aceito Como meu salvador Vai queimando esse tumor agora Vai queimando esse tumor agora Segura, segura pra mim Olha aqui, olha aqui Ela tem um tumor na cabeça Se nós juntos unir nossa esforça agora Ela vai ser curada, irmão Depende da gente agora Estende a mão pra cá todo mundo Estende a mão pra cá todo mundo Toda a lixão que está nesse corpo agora, pai Vai arrancando Espírito da morte vai sair cá Geralmente a espada vai sucando esse tumor Vai tirando esse tumor e vai desaparecer agora Vai sair o demônio com o tumor e tudo Toda a lixão do cebunho Em todos os... A última lixão, vai Pai, não quero um demônio pra eu tirar a mão Amém Olha pra mim Vai lá chamar bastante Fala no meu olho, no meu olho Fica olhando Vai sair um fogo no meu olho Vai queimar o tumor Vai! Quando as pessoas viram, ela sentindo dor de cabeça e levanta a mão A cabeça está doendo? Não estou mais sentindo dor de cabeça, pastor Deus curou Jesus curou Jesus curou Jesus curou Não estou, eu não preciso mais nada, meu Deus Obrigado, Senhor A becava a bebiói, chebe, queijo, mamãe Glória a Deus Toda vez que você for dormir, fala Jesus e me colo no teu sangue O tumor desapareceu e você vai ficar linda como tu era Cheio do Espírito Santo Não desvia do Senhor Você quer aceitar Jesus? Levanta as duas mãos Jesus Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como o meu salvador Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida Está sentindo alguma coisa? Malou a sua cabeça assim Está sentindo? Nada Tu estava sentindo? Eu estava sentindo dor de cabeça E agora? Não estou mais Você está curado em nome de quem? Estou curado pelo santo nome do Senhor Jesus Bate palma pro rei Eu, eu, eu Eu quero o meu amor Ele não é um amigo Que reflete é o céu